Eu quero saber, vocês estavam falando sobre sexo abertamente, né? Ué, por que não? Que abertamente é isso, né? Não, depende, depende. Então, tem o seguinte, a maioria dos casais me relataram, através de pensamentos meus próprios, sem ter contato com esses casais, que a libido deles realmente diminuiu muito na quarentena. E vocês estão fazendo uma cara de, caramba, Tatá, a gente não passa por isso. Estão me causando um pouco de inveja? Pode ser. Eu estou despejando um pouquinho de uma energia? Ah, Sabina, eu não vou te negar. Mas vocês estão parecendo um casal bem resolvido, de um casal que tem acesso aos órgãos do outro. Então, eu quero fazer um checklist para entender essa vida maravilhosa sexual e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Pires, que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa. O primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação, com direito a bis? Ou foi um festival de skates que você viu e falou, ah, legal o trabalho da galera, são mais amadores? Foi. Não, acho que o primeiro foi. Foi? Não, o primeiro mesmo. O primeiro foi incrível. Não, mas foi um teaser, né, o primeiro. Mas foi um bom teaser. Foi um bom teaser. Porque seja precoce? Não, é porque foi... Mas seria tipo isso, né? Mas não, foi no meu aniversário, a gente tinha... Nesse mesmo aniversário que você não estava assim? Não, depois. É que teve duas festas. Porque foram duas comemorações, né? Uma, a gente só... Eu fui lá de amiga e foi ótimo, eu fui embora e depois ele me convidou pra... De novo, aí ele já tinha intenção. Ah, sim. E eu fui, porque também já tinha intenção. Lógico. E aí a gente ficou, a festa foi acabando. Só que aquela coisa, eu morava num lugar pequenininho, meu pai mora em Barra do Piraí, pro meu aniversário ele tinha vindo pra ficar, então ele dormiu lá em casa. Então ele participou. Então a gente... Não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? Justamente pra ele não... Mas que eles tivessem. Ah, tá, entendi. Mas foi um bom teaser. Foi um belo teaser. Ah, posso dormir com vocês? A última cena que vocês fizeram foi onde? Essa última cena, Ana, foi onde? Agora, desse... Ah, não, foi no quarto. Não dá pra eles também ficar inventando, né? Quarto, normal. Só de fazer eu já tô feliz. Quarto, ótimo. Foi do quarto, é. Emílio é um grande ator, É um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? É um grande ator, é um grande ator. Vou confiar, né? É, legal, legal. É um grande ator. Vocês já dividiram um palco com mais atores, com mais atrizes? Chamou uma galera pra assistir? Pô, gente, a gente tá com uma peça, uma peça autoral, vocês não querem dar uma olhada? Não, a gente não dividiu, ainda não. Ainda não? É, ué, né? Ah, é? Vai saber do futuro. A gente não sabe pra onde a gente vai. Briguem, briguem. Faz! Então, assim, eu e Rafa, a gente não tem chance de contracionar com vocês? Ué, ele acabou de dizer que tem chance, Não, dentro do mesmo... Pô, o pessoal tá tão pertinho, não. É, gente, a gente trabalha na mesma empresa. É, todo mundo já dando do mesmo trabalho. Não custa nada, né? É. É uma cancela... De uma cancela pra outra. Pra outra, isso. O que é uma subida do alto da boa? Dá pra ir até de bicicleta. Cicleta. Ó, aperta. Ah. A Fabiola começou, é, é, e depois já tava, é, gente. Uma quinta-noite, às sete e meia, a gente marca. Será? Pode ser uma boa. Qual a externa mais... Ih, gente, um peito meu tá pra fora o tempo inteiro. Na hora de vocês realizarem um filme, vocês preferem... Criar um roteiro improvisado, não sei o quê, ou vocês têm sempre aquela... Uma peça de teatro, você faz sempre a mesma história, a mesma coisa, começa por aqui, mas você vai pra cima e fala, ai, amor, vai, não sei o quê. Ah, depende. É, mas normalmente a gente leva um tempo até abrir a cortina. É mesmo, gente. Ai, eu tô tão sete e oito. Tô com tanta coisa pra fazer, gente. É quanto a papagaia, lavar mercado. O rapaz, ele fala assim, quer? A gente tá, não sei o quê, aí já volta a coisa. Vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui. É, gente, eu já... Às vezes eu não tô nem coisa, eu falo, vai, amor, eu tô... E continuo aqui no meu negócio. Fura-bolo. Você coloca... Fura-bolo, você lambe a cauda, aquela cauda... Qual que é mesmo o fura-bolo? Fura-bolo, eu acho que é esse. Não. Não, é esse. É esse, o fura-bolo. Você, você coloca e lambe a cauda... Pra conferir o ponto? Coloca e lambe a cauda... Tá no ponto, hein? Tá no ponto aqui esse bolão, hein? Que isso? Mas tão falando de quê, gente? Que isso? Não, depende... Gente, tá achando que vocês estão desvirtuando pro lugar? Peraí, não, mas... Mas tem que ter cauda, não? Não, eles estão falando sobre culinária. Estão falando sobre o quê? É, então. Sim. Entendeu? Sabe aquela coisa... Você dá aquela coisa, tipo, fura-bolo... Que... Ah, vamos sim. Entendi. Nossa, eu tô doida. É, olha, depende. Depende do pré-receita do bolo, né? Sim. Mas é um bolo, vocês gostam de bolo, hein? O tipo de ingrediente que leva, né? Sabelo, faz muito bolo? Eu faço muito bolo? Não. Não, tá, anda fazendo muito bolo, sim. Anda fazer... Vou mentir, não. Vou mentir, não. Não vou mentir. Eu vou mentir. Eu vou mentir...